Agora quem quiser pesquisar jornais e revistas brasileiros não precisa mais ir até o prédio da Biblioteca Nacional. O acervo já está na internet. A Biblioteca Nacional abriga o maior acervo de jornais e revistas da América Latina. Bastam alguns cliques para o visitante conhecer toda a história da imprensa escrita no Brasil. A Biblioteca Nacional está disponibilizando todo o acervo de jornais e revistas na web. São mais de dois séculos de história ao alcance de todos. Na história da imprensa estão sendo cobertos 202 anos. Desde 1808, quando surgiu a imprensa brasileira, até o ano de 2010. A hemeroteca digital, ou seja, biblioteca de jornais e revistas, além de preservar, facilita o acesso e conta a história do Brasil sob diferentes ângulos e linhas editoriais. A importância é que nós vamos ter uma visão bastante ampla da imprensa, da história da imprensa no país. Porque a Biblioteca Nacional recebe e recebeu, por depósito legal, jornais de todas as partes do país. Então essa coleção que agora está sendo, nós estamos dando acesso, ela representa a maior coleção e a mais abrangente coleção de periódicos do país. A poeira vai sendo tirada e revela curiosidades do passado. O visitante pode ter acesso ao primeiro jornal oficial do Brasil de 1808, o Correio Brasiliense, que era editado em Londres, e o concorrente, a Gazeta, lançada no Brasil no mesmo ano. E o visitante pode ver ainda, Amanha, uma publicação irreverente, fundada por Aparício Torelli, o barão de Itararé. Os costumes e mudanças do Rio podem ser apreciados no Jornal das Senhoras, primeira publicação editada por mulheres. A virada do século XIX para o século XX traz um periódico que apresenta o lado picante da cidade. É o Rio Nu, revista masculina que deu início ao gênero erótico. Quem foi criança nas décadas de 40 e 50 pode matar saudades da Tico Tico, primeira revista em quadrinhos do Brasil, que circulou por 50 anos. E rever o polêmico jornal Última Hora, que foi um marco no jornalismo, inovando em termos técnicos e gráficos. A digitalização aumentou a procura pelo acervo da Biblioteca Nacional. O acervo que recebia 200 mil visitações por mês, agora tem uma média de 60 mil por dia. O periódico campeão de consultas é a revista do rádio, com suas fofocas da época. Mas o visitante deve ficar atento à ortografia na hora da busca. A grande dificuldade é que a nossa ortografia mudou muito ao longo desses 202 anos que nós estamos cobrindo da imprensa periódica brasileira. Então você vai encontrar a farmácia com PH, você vai encontrar a biblioteca com TH, a mãe escrito com I, o pai com E, e por aí vai. Então nós vamos digitalizar também o dicionário ortográfico da época, para que o usuário possa ter acesso e verificar como é a ortografia da época. E futuramente nós estamos pensando em desenvolver uma espécie de dicionário de correspondências. O processo de digitalização começou em 2010. Já são 6 milhões de páginas disponíveis, mas a expectativa é chegar a 10 milhões até o início de 2013.